Prefeito, na próxima semana temos um evento de trabalho, as vagas de emprego, uma tentativa das empresas de conseguir gente, conseguir trabalhadores, colaboradores, está difícil. Nós temos muito emprego sendo procurado, na verdade as empresas estão procurando pessoas para serem empregadas. E aí a gente vai fazer esse Feirão do Emprego, o primeiro de 2023, que vai ser a partir das 8 horas, no próximo sábado, não nesse sábado amanhã, mas no próximo sábado, no Ginásio do AID. Então nós vamos ter mais de 20 empresas lá, Júlio, da cidade, fazendo as fichas, vai ter também as inscrições para cursos de qualificação, de capacitação. E você cada vez me ouve falar desse curso de qualificação e capacitação, mas é que é importante. Para quem estiver nos assistindo, agora é o momento, porque tem muito curso gratuito, muito curso de boa qualidade, tem aí o sistema S, Senac, tem Instituto Federal, tem a Prefeitura, abriu muitos cursos. Então vamos aproveitar esse momento e ao mesmo tempo ir lá e ver quais as empresas aqui, a grande maioria das empresas de Erechim estão precisando de empregos. Então, de sanar essa questão do emprego. Então vamos aproveitar o Feirão do Emprego no próximo sábado, para nós dar aquele up. Às vezes as pessoas dizem, mas eu estou nesse setor, daqui a pouco tu tem uma oportunidade, algum outro, não consegue achar na tua área, mas vai achar numa outra área, se capacita, se qualifica, melhora a tua renda. Eu acho que é muito importante isso, Júlio.